Me esforço pra ser uma pessoa do bem Quando eles tramam minha queda Quem deram se eu voltasse no tempo, porém Não restaria pedra sob pedras Vivemos em tempos difíceis Onde vários edifícios Brotaram no lugar dos pés de cuca Onde a sabedoria é comprada em bitcoins Pelo Gmail de alguns filhos da Onde as balas perdidas Acharam mais um dos meus O inocente sempre leva a culpa Na escola ensinava-se que o vilão era o saci Mas a malvada sempre foi a cuca Chip da peça circula nas mãos direita Disfarçado de maçã e com três câmeras